Isso aí, hoje conversando com você sobre o infanticídio indígena, um assunto que precisa ser conversado, a gente precisa largar o horizonte sobre isso, as grandes polêmicas elas se dão em questões de fatores culturais, de preservação das tribos, etc, mas a gente imaginar que fatores culturais ou dessa forma estejam acima da vida de crianças, dão um aperto no coração, dão um aperto no coração. Como é que é? As famílias, elas aprovam, elas entregam, elas sacrificam as suas crianças de uma maneira natural, elas têm consciência dessa cultura e acatam essa cultura? Então, a mãe, logo após o nascimento, ela não pode fazer nada, então muitas vezes é contra a vontade da mãe. A mãe do bebê, né? Ela dá a luz e ela fica lá e o pessoal já enterra, acaba o buraco e enterra. Então, tem um depoimento da mãe que fala que até hoje ele sente a criança chorando no ouvido dela. Então, depois de 30 anos mais ou menos, porque a criança quando nasceu foi enterrada. Então, tem outras situações também que eles falam que a mãe pega a criança e foge com a criança para salvar a vida de criança. Tem uma situação que a família toda sai da aldeia para outra aldeia mais próxima para salvar uma vida de criança. Então, isso de vários anos, até quando eu morei na aldeia eu ficava ouvindo essas coisas, porque os homens, quando a mulher está dando luz, o homem não pode se aproximar, só as mulheres mais velhas. Então, aí o homem não pode fazer nada, o pai da criança. Então, no meu caso, quando eu nasci, o pessoal queria me enterrar. Quem me salvou foi uma senhora da nossa vizinha, uma senhora da aldeia. Quando você se quadrava, em que caso? Meu pai não me reconhecia como filho legítimo. Então, ele, desde que eu estava na barriga da minha mãe, ele fala, ah, não é meu filho, não é meu filho. E quando nasceu, como homem, não pode ficar junto com a esposa, só as mulheres. Então, minha avó materna queria me enterrar. Mas uma senhora que estava junto, pegou e levou para cá, depois de algumas horas me trouxe de volta. Então, hoje, minha mãe, eu sou o único homem da minha família, no caso, minha mãe só tem dois. Minha irmã mais velha e eu. E ela adotou uma criança que foi quase a mesma situação também. Mas vocês não moram mais na tribo, vocês estão fora da tribo. A gente está fora porque meu irmão, que minha mãe pegou, nossa vizinha também, que foi enterrado, vivo, depois de duas horas, minha mãe foi e retirou do buraco. Que é o meu irmão Amalé, tem até um documentário dele que fala, que conta um pouquinho da história dele. Minha mãe tirou do buraco e a mãe biológica dele, do meu irmão, ela ficou chorando porque não queria enterrar o filho. No caso, era homem da família. Mas minha mãe desenterrou e depois de algum tempo teve problema de saúde. Então, aí, a pessoa da FUNASA tinha que levar para a cidade, fazer tratamento. Então, é complicado, né, para a mãe. Até para a família também. Então, não é que eles não sentem de nada. Eles sentem, sim, a mãe sofre muito, a mãe, a família sofre muito. Então, há um aspecto interessante, que é uma decisão de um matriarcado, né? Porque o parto, como ele diz, é basicamente assistido pelas mulheres, né? Como ele destacou, isso é um fato, os homens são mantidos a uma distância razoável, né? E as decisões que se tomam nesse momento são decisões tomadas por mulheres. Então, veja como essa situação é complexa, Celeste. Quer dizer, são mulheres decidindo que, com dor, isso é um fato, né? Ninguém decide, toma uma decisão dessa sem que isto não seja algo doído. Mas é algo doído e incluso numa cultura, num saber milenar do que é possível sobreviver ou não sobreviver numa situação como essa. Claro que existem outras questões que têm a ver com a espiritualidade indígena, de respeito particularmente aos gêmeos, né? Que há esse conflito, enfim, esse concurso conflitivo entre o que é bom e o que não é bom, enfim, se fosse possível resolver dessa forma. Agora, observe bem, e esse é um detalhe muito interessante, que eu acho que as pessoas desconhecem, que é uma decisão tomada por mulheres, né? E é uma decisão tomada por mulheres que estão ali numa espécie de coletivo de assistência àquela pessoa que está dando à luz, àquela mulher que está dando à luz, né? Que está gerando aquela criança. Me permitam um parênteses, doutor Marcelo, no que o senhor está colocando, porque é uma das coisas, a gente tem conversado muito, inclusive aqui no Cabeça Pra Cima, né? Porque nós mulheres reclamamos dos homens machistas. Nós mulheres reclamamos, né, de determinadas atitudes masculinas, mas somos nós que criamos esses filhos machistas. Somos nós que muitas vezes dizemos, olha, segura as tuas meninas aí, porque os meus meninos estão soltos, né? Somos nós mulheres que fazemos isso, mesmo numa sociedade atual e numa cultura diferenciada, né? Então, quer dizer, é uma cultura que ela, de fato, faz as pessoas às vezes perderem a sensibilidade daquilo, de coisas que elas mesmas sentem e reclamam. Eu não sei se poderíamos colocar dessa forma, não, porque... Como não? Eu acho que é muito diferente, não tem meios e modos de você comparar essa questão do machismo numa sociedade branca com uma questão disso numa sociedade indígena. O papel da mulher numa sociedade indígena é extremamente importante, extremamente reconhecido. Na sociedade branca, não? Acho que não. Tá mudando, tá mudando. Mudando é uma coisa. E é um papel de equilíbrio. Muitas e muitas decisões são tomadas pelas mulheres, né? Muitas e muitas decisões são tomadas pelas mulheres, como essa e outras mais. E, assim, o papel da mulher, o papel da menina numa sociedade indígena é um papel extremamente importante, extremamente valorizado. Não é, seguramente, pelo pouco que eu conheço, não é o mesmo que é atribuído ou que é dado nas nossas sociedades, digamos, brancas e ditas civilizadas. O que eu acho que é fundamental, repiso isso, volto a falar disso, quer dizer, é que o parto é assistido praticamente por mulheres. É uma decisão que é tomada coletivamente, não é uma decisão individual. Pelo que eu sei, as pessoas opinam sobre isso. E aí é tomada uma decisão, uma decisão doída, quando se tem que tomar uma decisão nessa direção. Não é fácil decidir dessa forma, muito pelo contrário. Mas se decide de uma maneira que leva em consideração uma série de aspectos, como estamos aqui comentando, e é sempre uma decisão da qual participa a família da criança que está nascendo. A avó, a bisavó, a tia, assim por diante. Isso é um aspecto importante, porque as pessoas precisam saber que isso não é uma decisão, ah, vamos eliminar. Não, isso é uma coisa discutida, é uma coisa conversada, é uma coisa deliberada. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma coisa discutida, que é uma coisa consensada, que é uma coisa daquela cultura. Mas muitos dos ouvintes não sabem disso. Mas é por isso que a gente está conversando aqui, e quando eu digo que até eu não tenho dúvida, é por conta dos paradigmas que realmente eu pretendo traçar, porque todos os fatores culturais, eles são fatores, por exemplo, talvez, pelo comentário que o senhor colocou agora, nós estejamos vivendo numa linha de troca do papel da mulher numa sociedade indígena como essa, que é um papel tão determinante, das mulheres, de decisão, etc. E hoje, do papel da mulher na nossa sociedade, onde a mulher vem assumindo outro papel, muitas vezes do matriarcado sim, muitas vezes de ser aquela que toma conta da família, até pela falta do marido, porque ela está à frente da família, tem que cuidar da família, da casa, etc. E também ocupando funções que antes ela não ocupava na sociedade. Então, de repente, tem aí uma curva onde esse tipo de posição... Ou seja, mudanças culturais. Mudanças culturais de uma sociedade e de outra sociedade. Qual é o meu ponto de provocação, de reflexão para o nosso telespectador? É exatamente o ponto da questão cultural. Isso acontece. E a gente não vai tirar aqui e entende até, do ponto de vista racional, das motivações que são colocadas. Eu acho que o senhor vai dizer que está tudo errado, que também não tem termo de comparação. Mas, por exemplo, hoje, a gente discute o aborto. Aliás, a gente discute... Vou aqui falar no estupro. Então, a gente diz... Ah, não, porque, pera lá, uma mulher foi estuprada, ela ficou grávida e, muitas vezes, ela não tem o direito de tirar essa criança, não. Essa criança não pode ser morta. A nossa lei, a nossa sociedade vai dizer que essa criança tem que viver, porque ela engravidou. Se tiver uma comprovação muito lá, não foi... Tem casos em que ela vai poder fazer o aborto. Mas tem casos em que ela não vai poder fazer o aborto. Se ela conseguir comprovar que a concepção é fruto de um ato de violência, até a lei garante o direito de ela praticar o aborto. O que acontece é que o preconceito é muito grande e nós não dotamos na nossa sociedade os necessários instrumentos públicos, equipamentos públicos para assistir essas pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres e mais humildes. Até porque uma pessoa de classe abastada vai fazer de uma forma de outra. Então, quer dizer, a hipocrisia da nossa sociedade não permite que a gente dote o poder público, a administração pública dos equipamentos e instrumentos necessários para tanto. Eu vou te dizer muitas coisas que muitas mulheres, às vezes, recorrem à justiça, pessoas humildes e pobres, para pedir que seja autorizado o aborto em caso de estupros, mais do que comprovados, mais do que constatados pelos mecanismos probatórios necessários e, às vezes, a autorização vem seis, sete meses depois, quando está à véspera do parto. Então, obviamente, o poder judiciário, a justiça, enfim, e outros órgãos envolvidos nisso que tratam um assunto desse com tamanha leniência, com tamanha permissividade, não quer que a lei seja cumprida. Então, quer que a lei seja cumprida para beneficiar o ser humano que está ali, numa situação de angústia, não querendo aquele rebento, aquele filho, por uma situação que, na minha opinião, é mais do que compreensível. Agora, por que isso acontece? Porque essa mesma sociedade preconceituosa, hipócrita, assim por diante, permite que isso seja feito por quem é abastado, que vai fazer de um modo que não dá conta da sociedade, de uma maneira geral, e aqueles que precisam recorrer àquilo que o Estado oferece, não tem a devida garantia. Essa criança, mesmo com seis meses, mesmo lá com nove meses, se ela nascesse numa dessas tribos, ela seria eliminada, seria eliminada, por mais que essa mãe até já tivesse vencido a questão da dor, do estupro, etc., e agora já quisesse essa criança. Essa criança seria eliminada porque essa sociedade, que eu vou me ter que chamar de, de alguma forma, hipócrita também, porque essa criança não vai impedir nem o desenvolvimento da cultura indígena, nem vai impedir que ela se movimente, nem vai impedir uma série de outras questões. É a mesma coisa, né? A gente diz, uma criança, a gente fala que... Você está falando de uma sociedade onde existe uma lei constitutinária que estabelece isso, milenarmente construída, e uma outra sociedade onde existe uma regra em sentido contrário. Então, quer dizer, se você tem uma regra em sentido contrário, que permite, mas ela não é executada, porque não é executada para quem não tem e não pode, isso é muito diferente na execução daquilo para quem tem e pode. A gente não tem experiência no Brasil, são muito escassas, e aí é difícil fazer esses juízos, entendeu? De construção daquilo que são, da obediência àquilo que são as normas construídas pelo povo. As regras fixadas pela tradição, pela oralidade, assim por diante, que vem até o dia de hoje. A gente no Brasil tem pouca tradição, lidamos com muito poucas comunas indígenas. Os indígenas brasileiros hoje são 0,5% da população, não é isso? Diferentemente, você tem países como Paraguai, como Bolívia, Equador, Peru, México, e você tem populações indígenas com uma presença grande, em termos percentuais, 30, 40, 50, 60%, aonde a cultura indígena é muito mais considerada, é muito mais respeitada e com práticas talvez até que chocassem muitos de nós, do que aqui no Brasil, porque estávamos tratando efetivamente de uma situação extremamente minoritária e que não tem esse nível de debate, esse que é de conhecimento na sociedade. A prática do infanticídio, ela garante preservação da cultura indígena? Quem tem que dizer isso são eles, não sou eu. Na sua opinião? Como uma pessoa da Comissão de Direito Márcio. Eu respeito as práticas tradicionais e milenárias dos povos de maneira geral. Eu acho que é correta a discussão que hoje se trava, a posição de vários antropólogos de não interferência, como foi colocado no início do seu programa. Essa é a minha opinião pessoal. Agora, isso não impede que essas culturas cheguem a outras determinações. Agora, eu acho que não cabe a nós dizer o que pode ou o que não pode ser feito. Eu acho que nós temos, apesar das dificuldades de compreensão, nós somos um Estado pluriétnico. Nós somos um Estado que temos indígenas, temos negros, temos brancos. Então, nós temos que ter respeito a todas essas tradições, culturas, saberes e assim por diante. Agora, a nossa Constituição caminha um pouquinho nesse sentido. Não sou eu apenas que estou dizendo isso. Agora, eu acho que é difícil você dizer sobre o que é melhor ou pior para a cultura alheia, uma cultura ou outra. Acho que, como você mencionou há 10 ou 15 minutos atrás, essas coisas mudam, essas coisas vão mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Se a sociedade não se movimentar em prol das minorias, quem é que vai se movimentar? Qual sociedade? Sociedade de um modo geral, por exemplo... Qual minoria? Como é que a sociedade brasileira se movimenta? Que tipo de movimentação você está falando? Tem tantas. Por exemplo? Tem tantas. Por exemplo, a gente está falando hoje... A gente não consegue se movimentar em relação à questão do racismo. Como não? A gente não consegue se movimentar em relação à questão de gênero? Como não? Como não? Concretamente não. Quando há vontade política... Ah! Quando há vontade... Mas é esse o ponto? Exatamente, esse é o X da questão. Movimentar-se é uma coisa, outra coisa é você interferir. Ué, o movimento, ele vai sempre interferir. Hoje em dia a gente está discutindo uma coisa que tem uma mudança que não é nem só cultural. A gente está falando... A gente está falando de... Como é que é? Mudança... Como é? De gênero... Como é que a gente... Prensexualidade. É, mas tem uma expressão... O que a gente vem falando hoje, né? Da mudança da questão da... Não sei o que de gênero. Eu vou já me lembrar a expressão correta. Onde a gente quer negar que existe um gênero masculino e um gênero feminino. Onde a gente diz, não, não se leva mais em conta pênis e vagina. A gente não vai se levar em conta hormônios masculinos e femininos. A criança nasce e depois ela escolhe se ela vai ser homem ou mulher. Quer dizer, isso não é uma mudança cultural? Isso não é uma interferência social? Sim. Então, meu Deus do céu. Então, por que a gente não pode falar aqui e discutir sobre um infanticídio? É pensando numa interferência de uma cultura que detona a vida de pessoas. Eu vou para o intervalo e volto com o senhor. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim